Olha, vereadores de Blumenau aprovam um projeto que prioriza filhos de mulheres vítimas de violência em creches e escolas da cidade. A gente estava falando justamente da importância das creches e agora tem uma atenção especial justamente para garantir vagas para as crianças que são vítimas, aliás, que são filhas de mulheres vítimas de violência. O projeto de lei de autoria do vereador Almir Vieira foi aprovado pela Câmara de Vereadores de Blumenau, que determina que todos os centros de educação infantil e escolas da rede pública do município ficam obrigadas a garantir prioridade a filhos de mulheres vítimas de violência doméstica. Nós recebemos aqui no nosso gabinete algumas pessoas, mulheres que foram violentadas e elas, por segurança, acabam saindo das suas residências, indo morar com um parente ou até alugando em outro local para poder ter um pouco mais de segurança. Mas, geralmente, as crianças estão ali na região onde ela estava inicialmente e para que isso não aconteça e que tenha uma facilidade e uma prioridade, nós estamos aqui até por conta da segurança da criança fazendo esse projeto para que se transfira. o mais rápido possível para onde a mãe está. Segundo o vereador, a vítima deve comprovar a violência através de boletim de ocorrência. Dentro dessa dinâmica, e daí sim comparecer da Secretaria de Educação ou do colégio, é que sim vai poder ser feito. Não é uma questão de, ah, fui violentada e eu quero mudar o meu filho de colégio. Não. Existe todo um rigor que está discriminado dentro da lei.